As novidades de orquídeas não param e hoje eu tenho mais orquídeas lindas pra vocês mostrado naquele detalhamento que eu sei que vocês gostam. Gente, dá uma olhada no vídeo de hoje, mas antes já deixa o like aí no vídeo e já compartilha com seus amigos que também gostam de orquídeas porque hoje vai ter muita coisa legal. Pessoal, essa dendrobium aqui também fazia um bom tempo que não dava as caras. É o dendrobium Firebird. Olha que linda! Ela tem o labelo todo desenhado assim como a White Swan, aquela dendrobium branca, a Rainbow Dance e também o Kiyomi. Só que a coloração desse daqui, gente, é uma coisa louca. Ela é super florífera. Olha quantas flores elas produzem. Coisa linda, gente! Ela tá com um precinho bem legal. Chegaram 16 vasos só por enquanto. Estamos tentando trazer mais com o produtor porque essa planta aqui eventualmente some do mercado e fica um bom tempo sem vir. Gente, uma das dendrobiums mais bonitas, das mais comuns das nobres. Lindíssima, gente! Tá aí pra vocês disponível. No dia de hoje, a maior parte das flores abertas, mas alguns exemplares ainda tem botões. Aproveita, gente! Precinho legal, cor maravilhosa, cultivo extremamente fácil. Pessoal, videozinho rápido pra mostrar essa coisa linda aqui pra vocês. São três dendrobium rose cluster. Gente, dendrobium de cacho, igual o tircifloro, igual o densifloro. Porém, olha a cor que tá vindo isso aqui, ó. Linda, né? Ao contrário da farmer, gente, porque a farmer é o seguinte. Ela é branca com amarelo e ela tem um tom suave de rosa, mas muito suave. E a farmer é o seguinte. Algumas dão um tom de rosa mais forte, outras mais fraco, tá? O rose cluster, ele vem bem mais rosadinho, tá vendo? Eu tenho três vasos disponíveis. Os três estão anunciados individualmente, tá? Ó, tem esse aqui. Agora, esse tá em floração, esse também. Vai estar descrito lá no anúncio. Eu queria mostrar pra vocês, esse outro aqui não tá em floração, tá? Ah, primeiro de tudo, as plantas são com avarias, tá vendo? Esse produtor, ele entregou pra gente tudo com manchinha de flor, de, opa, manchinha na folha. Falando errado aqui. E o que eu queria ressaltar é isso aqui, gente. O rose cluster, assim como o tirciflorum e o densiflorum, ele floresce nos bulbos antigos. Ó esse bulbo aqui, ó. Um bulbo bem antigo e tá vindo flor. Ó, esse aqui aliás, tá com três cachos por abrir, tá? Linda planta, né, gente? Tá disponível aí pra vocês. Essa e essa estão em floração, vai estar marcado no anúncio. E essa daqui não tá com flor. Todas elas estão com avarias, tem manchinha na folha, tá vendo? Tá aí. Três vasinhos disponíveis somente. Mais uma planta fantástica em floração, gente. Esse aqui é o Dendrobium ametistoglossum. Olha que grandona, gente. Tá bem bonita. Detalhe, ela tá... O lote veio todo em floração com botões, tá? São duas caixas só, 12 vasos. Gente, importante, tá? Essa planta, ela tende a perder as folhas na época de floração. Então, ela tá assim, ó, com alguns bulbos desfolhados. Porque é natural dessa variedade, tá? A floração disso aqui é espetacular. Vou deixar aí na tela pra vocês verem. Aproveita, gente. Gente, como os botões ainda estão um pouquinho atrasados, ó. Dei uma boa chance da floração chegar intacta ainda até vocês. Corre lá pra garantir a sua. Chegou mais da Blue Boy cruzada com Blue Sky. Essa daqui é a orquídea azul verdadeira. Vou deixar a foto da floração dela aí na tela. Lembrando que esse daqui é o azul cerúlia, que é o azul verdadeiro das orquídeas. E não como aquelas orquídeas que o pessoal vende no supermercado, que aquilo é tudo tingido, tá, gente? Gente, aproveita, é uma plantinha que tem a floração precoce. Logo vai vir floração. E a floração dela é um espetáculo, tá? Aqui, no caso, é uma muda pequena. A florescer mais ou menos em 18 meses. Logo tá vindo flor. Mais uma orquídea de porte grande, ó. Essa daqui é a Leopolde marisqueira, gente. Ó, pra vocês terem uma noção do tamanhão que ela veio. Ela tem uma floração pintalgada, perfumada e durável. E olha que curioso, gente. Ela tem tanta pigmentação que esse pigmento se reflete até nas brotações. Olha a cor do broto dela, gente. Que coisa linda. Aproveita, chegou só seis vasos, todas com esse padrão. Planta de coleção. Espécie, tá, gente? Tá aí chegando pra gente também, ó. Epidendron por Pax. Linda demais, gente. Planta de cultivo bem fácil, bem rústica. E tá tudo assim na madeirinha. Olha que legal, gente. Aproveita a oportunidade. Isso aqui é difícil de ver. Na sequência, nós temos a Bulbophyllum lasioclum. Olha que legal, gente. Essa Bulbophyllum aqui é muito bonitinha. Tá bem encorpadinha, ó. Os toquinhos. Doze também disponíveis. Gente, isso aqui tá bem cheinho, hein. Normalmente, essa planta, ela vem com três, quatro bulbinhos. Ó, tá bem mais encorpado. Na sequência, nós temos aqui a Véu de Noiva, que é a Rodriguesia venusta. Então, não vamos confundir. Nós falamos da Batistônia venusta, agora a gente tá falando da Rodriguesia venusta, que é essa pequena maravilha aqui, gente. Ela é uma mini-orquídea, ela não cresce muito. Nesse tamanho aqui, ela já tá pronta pra florescer. E é uma planta que ela tem uma floração, assim, espetacular. As flores dela são brancas, em cachos. E é uma planta, gente, que carrega com muitas flores. Você não acredita a quantidade de flores que uma plantinha desse tamanho pode fornecer. Olha que linda, ó. Uma mais linda que a outra, todas já prontinhas pra florescer. Gente, aproveita, tá aí pra vocês, Rodriguesia venusta, entrando no catálogo, um novo lote, lindíssimos exemplares. Gente, seguindo aqui, nós temos a Sofronites coxínia. Essa Sofronites aqui é super linda. Ela tem uma floração vermelho alaranjado. Ela é uma mini-orquídea, só que a floração dela é grande em relação ao tamanho do vegetal. Muito bonitinha essa planta e tá disponível também. São pré-adultas, prontas pra florescer. E todas elas com aquele cultivo bem caprichadinho. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês também. Outra plantinha sensacional que tá aqui chegando pra gente, ó. É a Sofronites brevipedunculata. Essa daqui, ela também tem a flor grande em relação ao tamanho do vegetal. Planta pré-adulta. E a diferença dela pra coxínia é mais a questão da cor, né? Ela tem uma cor já bem mais avermelhada. Enquanto a coxínia, ela é mais alaranjada. Olha isso, gente. Que coisa linda, ó. Todas muito bonitas, muito bem cultivadas. Chegou um lote com várias plantinhas. E nesse capricho que vocês estão vendo aí, ó. Aproveita. Tá aí pra vocês com um precinho super legal. Uma planta que não é difícil de cultivar. E veio muito bonitinha. E aí, gente. Quanta coisa bacana. Então, tá aí. Dá pra você comprar no site, no link que vai estar aqui na descrição do vídeo. Ou, se preferir, no WhatsApp que eu vou deixar escrito aí na tela, gente. Melhor site pra você comprar suas orquídeas do Brasil é aqui. Eu vou deixar três convites pra você, ó. Clica aqui pra você se inscrever no nosso canal. Aqui você vai clicar pra ver o nosso catálogo com mais de 500 orquídeas. E aqui eu vou deixar um vídeo recomendado. Já que você gosta de orquídea, assiste esse vídeo também que eu acho que você vai gostar. Forte abraço, pessoal. E até mais.